Prepara que agora é hora da Dilma ser vaiada Eu tava de boa aqui sentado no sofá de casa pra mim assistir o jogo do Brasil contra o Japão Todo animado né pra assistir aquele jogo tão importante Quando de repente vão passar a palavra pra Dilma Rousseff E na hora de passar a palavra pra Dilma Rousseff o que que acontece? Uuuuh! O Brasil todinho começa a vaiar a Dilma Nunca tive tanto orgulho desse país 5% de aplauso, 95% de vai Até o meu vô coitado tem 99 anos Tava sentado na cadeira do balanço Ficou de pé sacudindo a camisa vaia nela Com 3 minutos de jogo o Neymar faz o gol Mas você não precisa nem me perguntar com o que eu fiquei mais feliz Se foi com o gol de Neymar ou se foi com as vaias que a Dilma recebeu Se Dilma soubesse que ia ser vaia daquele tanto Eu tenho certeza que ela tinha mandado um representante Lula É isso que dá a querer aumentar o preço da passagem É isso que dá, todo mundo ficou vaiando a coitada A coitada foi lá pros Estados Unidos fazer uma plástica toda maquiada Toda bonita preparando lá o discurso dela Quando todo mundo vai ela fica calada e só diz Está aberta as copas da confederações Vai apoiar o mensalete pra tu ver o que é dar Vai apoiar, vai besta Eu não sei qual é a maior bunda Se é a bunda do Hulk Ou é a bunda da cara de Dilma Depois daquelas vaias Tudo bem, eu tava aqui nas redes sociais Quando eu entro no tweet E eu deparo com a primeira hashtag Brasileiro e Mundial Chupa Dilma Finalmente depois de muito tempo o Brasil acordou Acordou pra que pai? Finalmente o país acordou pra valorizar os brasileiros E é isso aí, finalmente todo mundo tá se orgulhando Dessa situação de Dilma ser vaiada Coisa que nunca aconteceu no Brasil Ela ser vaiada desde tanta outra pessoa Eu só tenho a dizer uma coisa Chupa Dilma Dilma Vamos lá.